Eu vi você com outra mulher Não vou aguentar decepção É onde que eu saio Dou mole com as amigas Vê se larga do meu pé Sai da minha vida Pegue suas coisas e vá viver com a rapariga Ninguém vai te amar como eu te amei E nem vai te beijar como eu te beijei E quando se der conta e ver que é passado Não vai mais me ter aí do lado Ninguém vai te amar como eu te amei E nem vai te beijar como eu te beijei E quando olhar pra ela vai lembrar de mim Vai ver que ela nunca vai te fazer feliz Chego em casa do trabalho e você nem aí Só saindo com os amigos pra se divertir E na sua cara eu já vejo a culpa de uma traição E esse cheiro de perfume que é do mais barato E essa marca de batom bem aí do lado Não vou aguentar decepção Não vou aguentar decepção É onde que eu saio Dou mole com as amigas Vê se larga do meu pé Sai da minha vida Pegue suas coisas e vá viver com a rapariga Ninguém vai te amar como eu te amei E nem vai te beijar como eu te beijei E quando se der conta e ver que é passado Não vai mais me ter aí do lado Ninguém vai te amar como eu te amei E nem vai te beijar como eu te beijei E quando olhar pra ela vai lembrar de mim Vai ver que ela nunca vai te fazer feliz Ninguém vai te amar como eu te amei E nem vai te beijar como eu te beijei E quando se der conta e ver que é passado Não vai mais me ter aí do lado Ninguém vai te amar como eu te amei E nem vai te beijar como eu te beijei E quando olhar pra ela vai lembrar de mim Vai ver que ela nunca vai te fazer feliz Vai ver que ela nunca vai te fazer feliz Vai ver que ela nunca vai te fazer feliz